Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal. Hoje é domingão, vou compartilhar com vocês um vídeo, né, do nosso domingo por aqui, um vlog. Hoje vai ser um domingão feliz, animado, legal. Hoje é dia de Santa Ceia, vai ter comes e bebes na igreja, né, pra gente levar, pra cada um levar um prato. Então eu vou fazer um prato pra levar, mas agora, né, que já é praticamente hora de almoço, vou começar fazendo o almoço por aqui, um almoço bem com cara de domingo. Não é macarrão com frango, porque eu sei que macarrão com frango é típico de domingo, mas é um tipo churrasco, né, vou fazer quase um churrasco. Tô pensando se eu pego a churrasqueira que o Jefferson tem elétrica pra fazer, ou se eu faço mesmo na airfryer, ainda vou decidir aqui, mas já comecei por aqui, colocando cenoura pra cozinhar, vou cortar agora a batata, né, cozinhar a batata pra poder fazer uma maionese. Maionese, gente, tem que ter pra mim um churrasco. Não vai ter vinagrete, porque não tem tomate, então não vai ter vinagrete. Mas vai ter uma maionese, um arrozinho, uma carninha assada, uma linguiça, e vou fazer também uma receitinha de pão de alho. E é isso, tá? Espero que vocês gostem deste vídeo. Também quero dar uma arrumadinha, nem que seja uma arrumadinha básica pra ir pro culto, tá bom? E quando o Jefferson chegar à entrevista, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Jefferson fez uma mudança radical de visual, e eu vou compartilhar com vocês neste vídeo. Então, fica até o final pra vocês acompanhar tudo que for acontecer por aqui, tá bom? Se você é novo, já aproveita pra se inscrever. E se você já me acompanha, deixa like, não esquece de ir pá, tá bom? O meu vídeo que vai me ajudar muito na divulgação do nosso vídeo e do nosso canal. E é isso, já falei demais, bora pro vídeo. Aqui, meus amores, na panela de pressão eu já coloquei a cenoura, né? Já tá começando a esquentar, vou colocar a tampa pra poder pegar a pressão. E depois eu acrescento a batata, né? Porque a batata cozinha bem rapidinha e a cenoura não. Eu vou cortar aqui as batatas, ó. 4,20 de batata. Aqui tem colchão, olha pra gente assar, né? Tarninha, tem mais também na folha descongelando. Essa daqui que a gente comprou hoje. Tem três pedaços, tá? Aí eu vou cortar aqui a batata. E aqui tá uns ingredientes, né? Que a gente comprou pras coisas que a gente precisa fazer. Leite condensado, que a gente vai fazer esses dois bolos aqui, ó. O de chocolate e o de limão. Isso aqui também é pra o recheio. É mussarela, que é pra poder fazer o pão de alho. Pão a gente já tem, né? Pão dormido. Alho também tem na geladeira. Maionese, pra poder fazer a maionese. E o leite, que é pra poder fazer o bolo, tá? Aí chegou esses pacotinhos aqui, gente. Ó, tava aqui mexendo nas coisas. Correios gritou lá fora. Aí tem pacotinhos pra abrir, mas não vou abrir com vocês nesse vídeo. Provavelmente vai sair no próximo vídeo, né? Abrindo esses pacotinhos da Shen, que chegou aqui pra gente. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. um pouquinho aqui só vai ficar delícia hein vai ficar delícia né Wallace colocar tudo logo vai gente não é muito não aqui tem quatro mussarela mexer bem não vou colocar sal porque já tem sal né ó tá pronto nossa caixinha eu vou só dar um fiozinho de óleo né quem tem azeite coloca um fiozinho de azeite não tem vai óleo mesmo pronto sei que tá pronto já já a gente já passa no pão e já tá praticamente pronto nosso recheinho de pão de alho poderia colocar é a coentro mas acho que não tá muito né sim tá bom e aí can I tell you what's been on my mind sick and tired of the nine-to-five in the city like hey darling we could get out of town see the beautiful world around wanna see it now pack our bags and get in that car leave a little note and we'll drive real far let's get out we can leave this city let's drive to the open air yeah the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair we can look back someday baby don't you understand that we only get one life I wanna make it count honey come on now and take my hand hey darling I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a carpet too hey darling you know we're gonna have a really good time driving in the middle of the night when the stars are bright pack our bags and get in that car let's get out we can leave this city let's drive to the open air yeah the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair e por aqui amigas churrasco tá saindo a linguiça ficou pronta ó negocinha coloquei aqui agora um pouco de carne coloquei só um pouquinho de margarina por cima que nem eu vi né e sal grosso tá aí tá aqui e aqui ó já tá o pão de alho que falta só assar já preparei coloquei as coisas dentro aqui tem mais carne ó quando tiver tudo assadinho eu mostro pra vocês aí a gente vem montar uma mesa oito ansioso pra comer ansioso pra comer delícia hein pronto me pronto meus amores finalizei finalizei por aqui o churrasquinho de orfraio ó linguiçinha carne ó aqui tem o pão de alho mas eu tava cortando comecei a achar que ficou feio cortado achei aqui inteiro depois a gente corta as ladinhas de maionese farofa e arrozinho ai tem uma coquinha também que a mamis comprou né eu montei uma mesinha aqui foto só o prato dali tu já tá mandando ver aqui na carninha né tuti tá louco pra pegar aquele pão de alho mamis tá aqui com vergonha porque ela tá com essa negócio no rosto e ela pediu pra mim pintar o cabelo dela né eu pintei o cabelo dela ainda tá com a minha mão olha aqui que aconteceu meu dedo manchou mano tá aqui e o alice tá aqui com essa chupeta que eu não sei porque que ele pegou essa chupeta né o alice já vai aguardar pra comer acho que dá oi acabou? bora comer gente delícia aqui ó mais tarde por aqui amiga já voltei com os meninos prontos pra ir pra igreja tava fazendo umas correrias por aqui né agora depois do almoço e fiz o bolo fiz as coisas e nem mostrei pra vocês mas os meninos estão aqui ó pronto tutu de Mickey e o alice de qual o nome dele? cachorro uau uau tá de uau ó gatinho gente ó lindo 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 uau 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 lindos 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 cabelinho olha isso que lindos e agora vamos falar do bolo gente que eu fiz pra poder levar né fiz esse bolinho de chocolate da massa dona benta ficou uma delícia eu acho né uma cobertura granulado e agora é só cobrir colocar numa sacolinha né e a gente já vai depois eu mostro pra vocês meu look lá na escolinha vou ver se consigo mostrar tô com essa saia aqui linda que eu nunca mais tinha usado ó que isso Arthur de pintar cabelo bora bora deixa eu colocar isso aqui na sacola meus amores já estou em casa hoje eu não fiquei na escolinha por isso que eu não mostrei pra vocês meu look né eu ia mostrar antes de ir eu ia mostrar lá na verdade mas aí eu não consegui mostrar meu look foi esse eu tô toda desconfigurada aqui mas ó com essa saia com essa blusinha e é isso aí cheguei fiz agora a cobertura do outro bolo que eu fiz que foi o de limão mas não deu muito certo acabei de fazer uma cobertura simples aqui sabe de pedaço da mamis vou mostrar pra vocês o bolo comei e também vou mostrar pra vocês o resultado na mudança de visual do Jeff vocês vão ver nem mostrando pra vocês o resultado do cabelo da minha mãe né mas ficou bem bom assim a cor ela escureceu o cabelo que aquela cor tava quebrando muito o cabelo dela ela escureceu ela pastou aquela vocês viram a cor da tinta né não eu não mostrei pra vocês não vocês viram sim aí ela já foi deitar então eu não vou mostrar agora que a gente chegou na igreja bem tarde né porque teve um negócio lá da Santa Ceia mas é isso vou mostrar pra vocês aqui como eu disse migas esse bolo não deu muito certo não sei o que aconteceu mas eu acho que foi o tempo de forno eu deixei ele mais que o outro e o outro ficou lindo ficou super macio super elogios lá na igreja a pessoa que comeu eu também comi um pedaço dele ficou muito fofinho mas esse olha até passou um pouquinho aqui embaixo mas aí eu fiz um moussezinho de limão aqui por cima ó coloquei um moussezinho espremi umas raspinhas de limão e vou tirar um pedaço aqui pra comer com os meus tirei um pedacinho já minha mãe levar pro trabalho ó eu vou tirar um pedacinho bom que é uma coisinha gelada né que o mousse tá gelado aí eu vou mostrar pra vocês agora o look do Jefferson ele tá lá no banheiro terminando de ajeitar pra vocês verem vou mostrar pra vocês agora amores o resultado aí da transformação do Jefferson tá novo visual e tcharam fala aí Jefferson aí ó isso ó novo né tem que mudar um pouquinho que seja azar assim ó especial novo assim ó ou com óculos assim ó ele cismou que combina com esse óculos gente o cabelo eu acho que o cabelo combina mais com o óculos o rosto assim ó ó agora sem sem com óculos você fica com cara mais de tipo homem bravo sei lá ah mas é bom assim agora sim você fica com cara mais de menino tipo um moleque mesmo sabe com óculos você tá mais de tipo presença né tipo shake aí mas traiu um pouquinho enfim gente ele foi na prima é sua prima é sua prima né ele foi na prima dele esse sábado que faz coloca essas tranças né aí ele comprou essas tranças aí já tem um mês pela internet aí tava louco pra colocar aí eu falando pra ele não colocar porque ia ficar feio não sei o que não sei o que lá mas enfim né ele quis mudar o visual e mudou tá aí a vez tem que mudar um pouquinho né dois de costas vou mostrar um pouco a parte de trás ó gente a trancinha do lado também você cortou um pouco né foi no é cortei cortar pra poder deixar assim foi só em cima né e é isso gente tá aí o visual novo do Jefferson eu compasso pra vocês que eu acho muito estranho eu nunca nem me vi com essas tranças no cabelo eu não curto muito não 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 conhecia mas era com seu próprio cabelo você falou né e aí gente o que vocês acharam comenta aí embaixo que diz o Jefferson que ele ficou diz o Jefferson que no serviço dele todo mundo disse que ficou ótimo principalmente com o óculos que eu já não tirei o óculos meu momento o óculos 24 horas combinaram tudo que ficou bem bonitão assim ó tá aí gente visual um pouquinho visual tá mais com crescência falar igual o marido da prima dele falou tá cheio de ouro também ó cheio de ouro o Jefferson tá olha só cheio de ouro eu vou falar é ouro da Shopee sempre foi antes que eu meia tinha na piroteria hoje tava mais fácil ter a Shopee que teca né é isso migas tá aí o visual novo do Jefferson comenta aí embaixo com óculos ou sem óculos ou Jefferson ou Jefferson o cabelo dele normal comenta aqui embaixo eu quero ver com óculos com óculos bonitão catão né com o tênis assim no estilo ó ó você é besta você é besta tem que brincar um pouquinho tem que brincar um pouquinho tem que brincar um pouquinho animar um pouquinho bom dia amigas por aqui já é o dia seguinte segundo tô aqui editando esse vídeo pra vocês pra poder liberar eu não gravei muito acabei de perceber que eu não gravei muito pra vocês ontem mas falei eu tive um imprevisto aí na parte da tarde eu nem consegui gravar pra vocês muito queria ter gravado me arrumado também né mas enfim ontem foi bem correria sabe eu nem gravei pra vocês o que eu fui fazer mas eu tive um imprevisto um compromisso né no meio da tarde mas enfim espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso vlog um tiquinho do nosso domingo um almoço bem gostoso que eu fiz aqui pra gente a gente fez minha mãe fez rosa e eu fiz mais outras coisas e também a parte do churrasco churrasco na airfryer acho que não é churrasco né mas vai ser macarninha e uma linguiçinha também e é isso espero que vocês tenham gostado tá bom se você gostou desse vídeo aproveita pra né dar like não sai daqui sem dar like e também né não sai daqui também sem deixar um comentário um coraçãozinho pra mim responde aí né o que o Jefferson perguntou pra vocês com óculos sem óculos eu confesso que eu prefiro esse né eu prefiro ele eu gosto muito sem cabelo sabe não careca mas quando ele corta cabelo bem baixinho e foi assim que a gente se conheceu lá oito anos atrás eu me acostumo sou acostumada com o cabelo praticamente careca né sem cabelo nenhum mas eu também acho legalzinho quando tá com um pouquinho o cabelo agora ele tá com o cabelo assim eu não curto muito né mas é questão de gosto que é a mesma coisa ele não ele não curte muito o cabelo liso mas eu adoro o cabelo liso então é questão de gosto sabe e é isso muito obrigada pela sua presença beijos beijos pra vocês e tchau até o nosso próximo vídeo adiós